Então, galera, chegou o novo promo code aqui no Roblox, é esse promo code aí, então, pausa o vídeo aí e vê o promo code, tá, galera? Vou dar um tempinho aí pra vocês. Tá, já deu um tempinho? Então, é Roblox, é duplo de 21, a gente vai clicar e resgatar. E beleza, já pegamos o item. Então, gente, o item é um acessório de costas, né, galera? Então, ó, deixa eu vir aqui, acessório das costas, então. E aqui, ó, que? Que? Como que eu peguei essa caixa? Gente, eu tinha gravado o vídeo com pegar a caixa, essa caixa, mas eu ainda não postei. Que? Como que eu peguei a caixa? Vai entender, né, galera? Pelo menos eu tô com uma caixa. Então, aqui, ó, o acessório aqui é um teclado, tá? Então, galera, foi esse vídeo, espero que tenham gostado, então, tchau.